Ah, cabanão, mundão. Daqui a pouco tem uma partida que promete ser de arrepiar exclusiva pra você na tela da EA Sports. Sai pra isca, queima o chão, é daquele jeito. Você acompanha todos os lances com a gente. Piscou, perdeu. Na tela da EA Sports. Que é que leva? A EA Sports mostra tudo ao vivo. Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Eu sou o Gustavo Vilani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É futebol, claro que será legal, fique com a gente. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante. Guga, vamos torcer. Escalação confirmada. Na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Pra você, o time que começa jogando hoje. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado. Seguro atrás. Mas que precisa de meio campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Alivia a defesa, afasta dali. E a arbitragem para o jogo. Pega a falta. Obrigada. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Falta, falta pesada. Que carrinho foi esse? Sai o amarelo pela falta Caioba. Merecido. Agora precisa cuidar para não tomar o segundo. Estava de olho, deu o bote sem antecipa e corta. Foi falta. O árbitro deu a vantagem. Vamos para o lance. Recebe na área. Quero ver. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Chega bem para roubar. Vem arremesso lateral. Nananina não. Volta aqui. Achou que ia escapar. Subiu o amarelo depois do lance. O ataque vem para pressionar a saída de bola. O ataque vem para pressionar a saída de bola. Bote preciso. Só na bola. É lateral. Vai em direção ao gol. Protege. Tem marcação. Passe interceptado. Recupera bem a defesa. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Apito ao árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Vem combate. Ele protege. Muda a posse de bola. Leu bem a jogada. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Vai descendo. Ganha campo. Vai. Vamos agora. Vai. Vai a jogada. lock. Respiração. Vamos agora. Vamos. Vamos para o jogo. Vamos. 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 Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente do placar. Sem chance para a marcação, cruzamento sem perigo, bola para a defesa, a bola muda de dono. O goleiro fica com a bola do cruzamento, defesa fácil. Conseguiu ler o passe, faz bem o corte. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Deitou por cima e exagerou na força, bola do goleiro. 35, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. 40 minutos do segundo tempo, nada de gol até aqui. Se atrapalha, dá a bola de graça. O árbitro confirma, um minuto mais para a bola parar de rolar. Eu quero ver mais um ataque no finalzinho, dá tempo para ganhar o jogo. Apita o árbitro final do tempo regulamentar, temos um empate.